Uma jovem recém-formada e cheia de sonhos, Karine Alves de Almeida, de 24 anos, acabou de concluir a faculdade de jornalismo. Estava feliz. Ela mora em Hidrolândia, cidade vizinha à Goiânia. Todos os dias, Karine vinha à capital para estudar, fazer o curso. E nesse meio tempo, ela conheceu o Patrick, há dois anos atrás. Começaram a namorar, começaram a manter um relacionamento. Patrick passa, então, a frequentar a casa da Karine e ter um contato direto também com os familiares. Até que as primeiras brigas começaram a surgir. A mãe dela foi trabalhar, aí chegou do serviço já tarde, já estava saindo do serviço. Aí encontrou ele com outra menina numa distribuidora. Aí ela pegou e me ligou, falando se ela deveria contar ou não. Eu falei, tem que contar sim, entendeu? Tem que contar. Aí nisso, ela foi e contou, a minha comadre contou para ela e ela pegou a moto e foi até a casa dele. E pegou, inclusive, a menina lá com ele. Inclusive, disse que ele quebrou a moto dela, entendeu? Aí disse que quebrou a moto, disse que para não triscar a mão nela. Mas tem relatos em que diz que ele já tinha agredido ela outras vezes. Quatro horas da manhã de sexta-feira, Patrick vai até a casa dos pais de Karine, em Hidrolândia. Sozinho, ele chama pelo sogro e pela sogra. Conta que os dois voltavam de uma festa em Goiânia durante a madrugada, quando discutiram dentro do carro. Segundo a versão do Patrick, Karine quebrou o vidro e pulou do veículo em movimento. Mas ele disse que não viu nada, não percebeu. Chamou os pais para seguirem com ele até o caminho que os dois fizeram. Karine estava deitada, inconsciente, em uma estrada de chão. Os pais ficaram desesperados. Pegaram a jovem, a colocaram no carro e de lá seguiram até o hospital de Hidrolândia. Karine, poucas horas depois, foi transferida para o Hugo, hospital de urgência de Goiânia. A jovem teve fraturas no nariz, no dedo e no crânio. Irene não acredita na versão contada por Patrick. A gente tem quase, tem praticamente certeza que ele está envolvido nisso. Acharam o corpo dela lá em Hidrolândia, caído, quatro e meia da manhã. E ela toda, totalmente, quase seminua, com a roupa de baixo, praticamente nada, só com a camiseta. E aí foi minha comadre, meu compadre. Pegaram ela, colocaram dentro do carro e levaram para o hospital. Aí, quando eles chegaram lá, o médico logo constatou que não foi uma queda de carro, sendo que o namorado dela falou que tinha sido, que ela se jogou, tinha quebrado o vidro do carro e jogou, se jogou do carro. E logo ele constatou que não foi isso, porque ela não tinha escoriação nenhuma no corpo, então ela não tinha machucado nenhum. O machucado que ela tinha era só com o nariz quebrado e com o dedo quebrado da mão. Só isso. Em momento nenhum ela não tinha escoriação nenhuma. Inclusive, ela também está com o crânio quebrado. Nós conversamos com o namorado da Karine por telefone. Eu já fui na delegacia de Dronlândia, já me apresentei, estou à disposição, apresentei o meu veículo para a perícia, disponibilizei a minha casa para a perícia. O que aconteceu foi, o que eu imagino, do ponto de vista médico, é um surto psicótico. A Karine entrou num estágio elevado de emoção e de alcoolismo, ela arrepentou a porta da minha casa, ela invadiu, isso tem as fotos, tem tudo. Eu me tranquei dentro do carro com a minha outra namorada, ela tentou entrar no carro, ela não conseguiu o que eu tranquei, e ela pulou para dentro da carroceria da caminhonete. Eu parei perto da portaria, isso tudo com testemunho. Eu parei perto da portaria do condomínio e pedi para que ela descesse, o porteiro viu. Ela não desceu, ela falou, não vou descer, eu falei, então vou levar você para sua mãe. É perto de onde eu moro, é menos de dois quilômetros. E eu fui, fui para uma estrada de sinal, o porteiro viu a Karine, ela deu tchauzinho para o porteiro, ela estava inteira. Eu perguntei para ele, você viu, eu disse, viu? Ela estava sangrando? De maneira alguma. Ela estava inteira, acordada. No meio do caminho, a Karine quebrou o vidro e pulou do carro. E é exatamente essa verdade. E por que você, então, não parou o carro na hora e prestou socorro imediatamente? Eu fui perceber que ela pulou do carro na porta da casa da mãe dela. A estrada é escura, é estrada de terra, cheia de piscela de vaca, com barulho. Eu não percebi, numa situação de desespero, pelo estado que ela estava agressivo, porque eu me tranquei dentro da casa com medo dela entrar e pegar a faca. Na situação que foi criada ali, eu só queria chegar na casa da mãe dela com ela. Quando eu cheguei na porta da casa da mãe dela, eu não queria nem descer do carro. Eu disse assim, eu vou primeiro ligar para a mãe dela e depois eu desço do carro, porque nós estávamos com medo. Na hora que eu desci do carro, liguei para a mãe dela, nós percebemos o vidro quebrado e a ausência dela lá. Não é nada de regressão física, longe de Maria da Penha, longe de femicídio. Não teve nada disso, são descontroles. Eu tenho algum engano. Mas eu tenho certeza que esse engano vai ser falecido, porque eu já estou precavido, eu já estou informado, eu já fiz os procedimentos legais. A assessoria de imprensa do hospital emitiu uma nota. Karine está em estado gravíssimo, sedada e respirando com a ajuda de aparelhos. A família agora quer entender o que exatamente aconteceu. Está todo mundo desesperado, porque é uma menina jovem, muito alegre. Tem uns dois meses que ela acabou de se formar em jornalismo. Então a gente só pede só a justiça. A mãe dela está desesperada. Tem todos os familiares. A gente só quer justiça mesmo.